oi gente voltei dessa vez vou fazer receitinha deliciosa para o café que é tudo de bom aqui eu coloquei um copinho de iogurte natural de 170 gramas eu vou acrescentar duas colheres de sopa de Nescafé vou usar apenas duas colheres assim tá gente de Nescafé vou mostrar aqui para vocês tá eu peguei um fuê e vou misturar bem aqui tá o Nescafé no iogurte só fazer isso super rápido prático e no final vai ficar delicioso e pronto ficou assim ó eu peguei um copo de liquidificador eu vou colocar essa misturinha aqui no liquidificador tá ok tudo vou acrescentar 3 ovos 100 ml de óleo 1 xícara de açúcar o açúcar vocês coloca a gosto não coloquei muito cheia tá vou acrescentar também aqui meia xícara de leite vou colocar 2 xícaras de fubá eu tô usando aquele fubá mimoso fininho eu vou acrescentar também uma colher de sopa de queijo parmesão ralado e uma colher de sopa de fermento em pó e vou bater eu bati por 3 minutinhos vou colocar aqui nessa forma eu untei e polvilhei tá gente se vocês preferirem pode fazer em uma forma de furo no meio tá vou levar o forno pré-aquecido a 180 graus e já volto com ele prontinho já ficou prontinho 40 minutos no meu forno agora vou desenformar vou pegar aqui um pedaço para vocês verem a delícia que fica olha só gente ele fica fofinho ó e gente delicioso saboroso tudo de bom o queijo dá um sabor delicioso no bolo se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo